O ator carioca Marcelo Serrado faz sucesso na Rede Globo, já teve passagem pela Record, bombou no cinema com o personagem Crow e agora faz stand-up comedy. Ele bate o papinho comigo hoje, olha aí. E aí, Ana? Eu não quero pegar muito pesado contigo, porque eu gosto de ti, mas quantas mulheres gostosas da Globo você já comeu. Porra, cara. Já comeu um pôr. Já comeu um pessoal? Já comeu um pessoal, cara. Protagonista de novela das oito. Novela das seis. Qual é que dá mais? Qual é que traz mais esse eleitorado aí? Eu acho que das oito, né? Das oito? Das oito elas estão mais... Tu zontas. Deixa eu te falar uma coisa. Cara, sempre que me falaram em você com um cara muito acessível, com gente boa, comentário de você sempre foi esse. Como é que você faz para se manter acessível sendo estrelão de novela das oito? Porque dá vontade de ser cuzão às vezes, né? Eu já fui cuzão de vez em quando, já fui. Quando você foi cuzão? Cara, fui cuzão, mas com fã, já fui meio cuzão com fã, assim, sabe? De manhã cedo no aeroporto e às vezes... Pô, eu contei uma história que eu nunca contei, cara. Conta? Eu estava em Fernando Noronha e aí, pô, eu estava com a garganta inflamada. Tinha levado minha mulher para lá, passar um fim de semana e foi um caos. Porque eu fiquei com a garganta muito inflamada e estava de mau humor. Você criou toda uma cama para ser cuzão. Aí fui, fui. Aí estou no aeroporto, que é pequeno. O aeroporto de Fernando Noronha é pequeno. Aí umas meninas de Natal vieram para o de Otávio e falei, pô, não vou dar não. Vou dar não, estou cansado. E aí, cara, elas espalharam para as amiguinhas. Tinha umas 20 amiguinhas. Quando eu estou indo embora, elas me vaiaram. Estou meio de 20 pessoas. Minha mulher queria falar assim, nunca mais. Imagina se você estivesse com a sua filha, entendeu? Eu mandei mal. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, pô, o cara tem o direito de estar. Nós, artistas, temos o direito de estar de mal boa. Temos o direito de errar. Ou seja, o direito de ser cuzão. Hoje em dia, cara, eu sou um lórd. Entendi. Você lembra todo dia. Cada vez que alguém vem pedir uma foto com você, você fala, Fernando, eu vejo um paparazzi e falo, e aí, irmão, tudo bem? Ah, é isso. Aqui você está, beleza? E aí? Tem esse negócio do paparazzi ficar em cima de você, saída do aeroporto? O paparazzi tem assim, você mora em São Paulo, então, em São Paulo não tem paparazzi. Eu gosto de, às vezes, na Paris 6, naquele outro que fica, que é o baixo gávelo daqui, o Praça Roosevelt. Cara, você vai na Praça Roosevelt, pô. Não, 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 não. Mas a Praça Roosevelt deve ficar indignado de um global aparecer lá. Não, outro dia eu tomei um, tomei um, falei, meu irmão, o que está fazendo aqui? Eu falei, qual é, rapaz, tô achando de teatro aí, o cara da EAD, meu. Entendi, meu irmão. Tem um amigo, meu, que era da EAD, eu posso falar, não vou falar o nome dele, ele começou o teatro comigo, era da EAD, o cara todo mundo, mano, vou fazer Globo, meu irmão, sou ator de São Paulo, radical, vou fazer teatro na Gruta, Zé Celso, cara. Hoje em dia o cara é lá, protagonista de novo. Tá vendo, velho? Então assim, meu irmão, quando bate, quando a conta começa a cair, o cara fala assim. Assim, peronou muito. Você curte fazer novela, velho? Eu curto, cara. De coração, agora fala a verdade. Eu curto, eu curto. A TV aberta agora ela tem que se reinventar, né? Então as novelas davam uns 80 pontos, 70 pontos, a gente dá um 40, 40 é um fenômeno assim, entendeu? Então assim, é... Agora, é uma loucura, você faz uma novela das 8 com um personagem, muda a sua vida completamente. Você, assim, quando é que você sentiu que a tua vida mudou por causa da televisão? Com certeza com o Crow, né? Com o Crow. O Crow foi um... Uma explosão, de uma violência na minha vida, assim. Foi uma migração muito louca, né? O negócio de passar da televisão, o sucesso na novela, vira um filme para o cinema, tudo protagonizado por você. É quase que um... Ele virou um case, né? Depois eu tinha um programa na rádio, eu tinha um programa na rádio em 98, tive pílulas no G.E. Show do Crow. Foi uma... O filme fez dois milhões de espectadores. É uma marca muito bacana para um filme nacional. Eu esperava que o filme fosse dar mais. Cara, dois milhões, brother. Hoje em dia os filmes não estão passando de 700, 800 milhões. Fez dois milhões, cara. É uma marca ferrada, assim. É muito bom. Ele também foi um personagem que, apesar de ser muito bem recebido, e claro que o grande público achou do caralho, também teve uma certa rejeição dos gays. Eu vi muito do... Estrela de Pardo, né? É. O movimento LGBT falando que o gay, ele está pintando... Pintando um gay. Mas o gay, eu tenho vários amigos gays, eu posso falar isso em sua carteirinha. Eu tinha um amigo que era mais... O Davi, que eu botei no filme, inclusive. Ele tinha um cabelo do Crow. Eu fui a várias boates, vi um cara com a voz do Crow. Vi o cara com a mão assim. Essa mão que eu peguei, eu peguei de um cara real. Tudo real. Fui nessa boate que é louca, que tem em São Paulo. Ali, na Frecaneca é uma rua engraçada. Eu morei ali muito tempo. Frecaneca, assim, se eu estou passando na Frecaneca, o taxista piscou o olho pra mim, o porteiro piscou o olho pra mim, o cara que lava o carro piscou o olho pra mim. Se você for com esse e-sharp, você pode estar passando, sabe aonde? Dentro de um jogo de futebol, que os caras vão piscar o olho pra ti. Eu morei três anos na Frecaneca, e a melhor coisa que tem é o seguinte, nove horas da manhã, você sai pra lá comprar um pão, você vai pra padaria, e você cruza com as pessoas que trabalham à noite durante o dia. Então são os travecos que estão meio mulher, meio homem. É muito legal. Aí não, eu estou entrando no boate pra fazer uma pesquisa na época do Crew, aí eu passei assim, a minha amiga que estava atrás de mim me falou, você não sabe o que ele comentou, o Cerrado. Eu falei o quê? O cara da porta. Ele falou, olha lá, eu falei que o Marcelo Cerrado era viado. Eu não disse, eu sabia. Eu sabia. Esses personagens são maiores que você, ele não te pertence, pertence ao público. Isso é uma coisa que, cara, eu posso passar a minha vida inteira tentando fazer outros personagens, pode ser que eu não faça nenhum personagem como o Crew, entendeu? Te preocupa isso? Não, cara. De imaginar que, porra, como é que eu vou fazer pra chegar naquele lugar? Será que eu vou ficar taxado? O Lima Duarte conseguiu, né? Fazer vários personagens diferentes, o Tony Ramos também, eu espero que eu consiga. Eu trabalho na Globo há muito tempo, foi pra Record. Eu quero entender uma coisa. Tem merda aí. Primeiro, qual foi a penitência? Não, não é isso. Tem esse papo mesmo de que eu ouvi falar que você fazer protagonista na Record é quase como fazer uma participação na Globo, de tão grande que é a Globo, não de pequena que é a Record, mas de tão grande que é o tamanho das coisas. Eu vou falar da minha experiência, tá? Não posso falar do que eu vi. Eu sou muito grato à Record, assim. Eu sou muito grato. Eu peguei a Record num momento muito... Eu dei muita sorte. Era um momento que tava de crescimento emissora, né? Assim, que tava... E fiz o Delegado, a novela dava 18 pontos de golpe. Era uma coisa absurda. Essa novela, 10 mandamentos, parece que dá 12. E é um puta sucesso. E é um puta sucesso. Mas eu não fiz campanha nenhuma, não fiz comercial na Record. Então fecha umas portas. Fecha, fecha. Eu não fiz nada, assim. Eu fiz... Na Globo, realmente, que eu fiz as coisas. E o Lotham fazendo peça pelo Brasil, né? Então, aí do Globo tem um... Assim, que ela desligada dá três pontos de golpe, né? É. A barra de cores é maior do que... O Poltergeist, né? O Poltergeist, às 5 da manhã. Como é que você caiu nessa história de stand-up, assim? Qual foi a virada que deu pra você falar? Não, eu vou subir no palco, contar minhas histórias. Cara, eu sou ator, né? E faço personagem. E um dia eu tava em Las Vegas e vi o Jerry Seinfeld fazendo. E já era apaixonado por ele. Cara com porra, tapadeira. Olha a diferença, né? As pessoas começam vendo o Rafinha Bastos. É. Outro cara, não. Outro cara tá em Las Vegas e vê o Jerry Seinfeld. Mas eu tava lá, tava lá pra vir na luta do Anderson Silva. Eu gosto de luta. Tava numa outra parada. E aí passando, olhei um cartaz do Jerry Seinfeld. Caralho, brother. Vou ver esse cara. Aí vi. Aí falei, quero fazer isso. Aí eu fiz um stand-up. Um outro, um antes desse. Era ruim. Não era bom. Não funcionava. Foi uma experiência. Foi uma experiência. E aí fiz esse. Aí encontrei o Gigante Léo. Querido danãozinho, Gigante Léo. Tinha ganhando prêmio Multishow. E aí chamei o cara pra fazer uma participação um dia. No meu stand-up. E o moleque arrasou. Mas ele construiu um novo show. Um novo show. E eu faço 40 minutos do meu e 10 minutos do dele. No final eu faço improviso com ele. Então o improviso tá muito... Tô há um ano fazendo improviso. E aí a galera do stand-up começou a me chamar. Lá o teu... Entrou no circuito. Bar, você fez no Comidians. Pô, lá na verdade não ganha nada. Nada. Quem ganha lá sou só ele. É quem ganha você. Você que tá rico. Tá rico pra cara. Não, não tô rico. Não tô um Rafinha baixo. Dividia com cinco do elenco. Agora tá aí. Mas assim, meu show tem qualidade. Entendeu? Eu tenho uma projeção. Eu não engano o público. Entendeu? Você... O que você quer fazer? Você já fez coisa pra caramba. O que você quer fazer? Tá fazendo teatro. Coisa tua. Faz novela. Conhecido. Já comeu vários homens. E... Como é que... O que você quer? Eu me sinto um operário, cara. E tem coisas assim que você acaba almejando e acaba dando certo, né? E coisas que você se frustra também, também fazem parte da tua vida, né? Isso é uma coisa da profissão que não tem muito como você sair. Você faz um trabalho, você tem uma crítica genial, pá. No próximo trabalho, você tem que matar o leão de novo. Porque senão você é um bosta de novo. Bosta? Merda. Você não é um merda, cara. Que bom ouvir isso de você. Você não é, cara. Que bom. Curtiu o 8 Minutos dessa semana? Quinta-feira que vem tem mais. Clica aqui pra assistir meu solo, Péssima Influência, que eu botei na íntegra no YouTube. Clica aqui, você vai curtir pra caramba, eu tenho certeza. Abraço, pessoal, da Local Web, que é minha parceira no 8 Minutos. Ou clica aqui embaixo em youtube.com.br para se inscrever no meu canal. E fica ligado em tudo que está acontecendo aqui, velho. Um abraço pra vocês. Beijão. Tchau.